Então é isso, bora assistir o colecionador de corpos Será que ele coleciona? Olha o Beta Nossa que cabelinho feio mulher, pra que isso? Por que isso? Por que? Por que? E aí Missy, o que tá fazendo? Tô estudando O Brahim me deu o cano Tá estudando, né? Tá estudando o Karl Marx? Não sei não, eu tô meio cansada, acho que eu já vou dormir Sei Tá lendo o livro da Anitta, tá? A intelectual do país? Obrigada, Marcos Não vejo a hora que o colecionador de corpos chega e acaba com tudo Vamos levar o prato lá, né? Não vejo a hora que o colecionador de corpos chega e acaba com tudo Não vejo a hora que o colecionador de corpos chega e acaba com tudo Olha só O que os adolescentes modernos gostam Olha que maravilha, né? Olha como a gente é gado, vai O mundo é uma beleza Vamos lá Estudar? Pra que estudar? Pra que saber interpretar a realidade? Vamos aqui, ó Vamos lá Dá uma bala aí, vai Espirro lança Por isso que morre todo mundo Olha lá, já tomou um na cara, já Olha que lugar repleto de perdedores Não é à toa que qualquer psicopata adora pegar um Zé Ruela desse pra torturar Não é à toa que acontecem essas coisas nesses lugares Não é A loira superficial Sempre tem uma loira superficial Mais preocupada com a pinta no seu orificio anal do que com qualquer outra coisa Olha lá Essa outra cagou no cabelo Foi cortar no famoso pombos Eu tô com a leve sensação de que já já vai aparecer um tetão nessa porra desse filme Vai se fuder, hein? Se alguém já assistiu essa merda e sabe se tem tetão, vocês falam aí pro Xandão Já apareceu? Fudeu Quando você vai escolher no WhatsApp, esqueci Olha que gostoso Essa balada Colecionador de cor Aí, ó Maravilha Ai, que gostoso Tem absurdo aqui Gostoso Por favor Morram todos os perdedores Por favor Olha lá Olha quantos corpos serão colecionados Inúteis Regresso da sociedade Exatamente Bando de garde Todos abatidos Olha lá Caramba, esse colecionador de corpos é bom demais Olha as coisas que ele faz Desgramado 200 do QI Olha como ele é Só olhando a cara dos perdedores Vai macetar a porra toda Ai, que da hora Vai, vai te ajudar Como, minha filha? Essa menina não aguenta nem com ela Olha o coito de cabelo dela Como que ela ajuda alguém? Rapaz, esse colecionador de corpos é muito bom Fazia tempo que eu não vi um cara sábico desse jeito Olha lá Olha como ele vai Vai explodir a cabeça Vai explodir a cabeça Ai, meu Deus Vou tomar banho Ai, meu Deus Eu tive que passar um pouquinho Caralho Esse filme vai dar merda, hein Vai gerar polêmica essa merda Olha essa outra Olha Que gostoso Isso Vai Vai tranquila pro próximo mundo Vai Vai lá Pra balada no inferno agora Uma balada boa A do cabelo curto Lógico que ela não vai morrer, né? Olha lá Ela é especial Nossa senhora Que porra é essa? O cara usou o corpo de escudo e foda-se Colecionador de corpos é aspirante a Mr. M Mas o cara é bravo O cara é bom Não é qualquer um que faz um negócio desse, não O que aconteceu com você? Esse filme aí não dá medo por quê? Porque o assassino é muito bom Não tem conversa com ele Ele simplesmente vai lá e estompa os fracassados Só isso Nem precisa Tá bom Vai agora Tô achando o filme pesado? Sério? Sério que vocês são tão betinha assim? Hum Olha a cara Nem o soro faz seu homem levantar Olha Eu vi Que cara de vegetariano E qual é o plano? Qual é o plano? Morrer pra ele O shape da menina é tão medíocre Que ela coube numa mala Quem tá? Quem tá aí? Ela coube numa mala Sai do Zap, Shannon Cala a boca Eu no WhatsApp Eu presto mais atenção no filme do que vocês Estou lidando com negócios aqui Eu ajudo vocês a entrar Olha o cabelo desse lixo Esses aí que vão morrer? Vai morrer todo mundo nessa porra Vamos mexer com colecionador Bane os otakus, Shannon Sete minutos é meu pinto Deixa eles aí, ué O que tem? A maranhinha não faz bar pra ninguém Esses caras vão se fuder grandes Esse filme é muito pesado Eu já assisti Para de ser beta, ó Tudo bem Olha só Vamos fazer o seguinte Farofinha Caralho Tem nego contaminado Essa porra aí Que porra de lugar é esse? Não tem sinal nenhum aqui dentro Os caras já estão desesperados Só porque apareceu uma doida Cagada, nojenta Correndo desesperada E apareceu Então foda-se o kit Pô, eu tenho acudos Não corre, desliza O voo, eu faço justo Ando contando mais grana Dessa realidade Já tinha certeza Não só por ostentação É seu sonho A missão Tem que sentir firmeza Olha pro preço do pão O diabo não pisa A companhia na mesa Me fecha em breve Viajando pra Europa Carburando droga em Veneza Veneza Veneza